Este sábado começa com sol e poucas nuvens em boa parte de Santa Catarina. Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade favorecem pancadas de chuvas acompanhadas de temporais isolados. Assim, há risco baixo a moderado para desastres. As temperaturas no amanhecer são mais elevadas em relação aos dias anteriores, com mínimas de 17 a 19 graus. Durante a tarde, devido à maior presença do sol, as temperaturas sobem, principalmente no oeste e meio-oeste, com máximas entre 33 e 35 graus. Nas demais regiões, variam de 26 a 31 graus. No Alto Vale do Itajaí, há previsão de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e noite. Não se descarta a chance de temporais bem isolados. No início da manhã, as temperaturas são amenas e, com a presença do sol, sobem durante a tarde. Em Taió, mínima de 17 e máxima perto dos 29 graus. No domingo, a aproximação e atuação de uma nova frente fria mantém as condições instáveis para Santa Catarina. Assim, há previsão de pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de temporais isolados, do litoral ao oeste. À medida que o sistema avança, as chuvas se espalham para as demais áreas. A segunda-feira começa com o sol e algumas nuvens no estado. Mas, entre a tarde e a noite, áreas de instabilidades favorecem pancadas de chuvas isoladas. Essa chuva deve ser mal distribuída. Ou seja, enquanto chove em uma cidade, na vizinha não passa de um aumento de nuvens. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta, Defesa Civil, somos todos nós.